Deus não me abandone Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir Sem sua ajuda tenho medo de cair E você não pode segurar na minha mão Não quero mais sofrer assim Peço que Deus fale por mim Deus, preciso forças pra poder continuar Um só amigo não chegou pra me ajudar Por isso peço que me mostre uma saída Deus, o meu desgosto alimentou meu sentimento Não tenho paz pra ser feliz em nenhum momento Eu fui mais um que se perdeu caçando a vida Não quero mais sofrer assim Peço que Deus fale por mim Deus, a minha vida deve se reconstruir Não diz comigo pra que eu possa prosseguir Quem não tem Deus pra caminhar não tem ninguém Deus, não abro mão da minha fé Não vou sozinho Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho Para dizer Deus eu venci e tá tudo bem Deus, não abro mão da minha fé Deus, não abro mão da minha fé Não vou sozinho Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho Para dizer Deus eu venci e tá tudo bem Deus, não abro mão da minha fé 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 Deus, não abro mão da minha fé